Oi pessoal, hoje eu estou aqui de novo com a doutora Sônia Calil, que é psicóloga de adultos e que atende muito dos pais das nossas crianças, dos nossos pacientes na clínica. E hoje nós estamos aqui para falar sobre alienação parental. Que tipo de relação é essa que alguns pais estabelecem entre si e o como e quanto isso pode prejudicar as crianças, principalmente as crianças que têm algum transtorno ou alguma alteração no desenvolvimento. Conta um pouco para a gente da sua experiência com isso. Bom, a primeira coisa para dizer é a seguinte, a alienação parental é considerada um crime, então é uma questão jurídica que é tratada no âmbito da justiça. Então é uma coisa séria. É uma coisa séria. E o que é? Só que na verdade é assim, a alienação parental é quando um dos pais faz uma espécie de uma lavagem cerebral na criança contra o outro genitor. Então a criança fica submetida a esse pai e fica completamente desconfiada se o que esse pai está falando é verdade, porque no fundo assim, o que a criança sente pelo outro genitor não é nada disso que ele está falando. Só que então, como é uma questão jurídica, fica mais difícil de ser tratada no âmbito psicológico dentro de um consultório. Mas com certeza afeta a criança, porque ele sente confiança na mãe ou no pai, acredita no que eles falam e aí o outro fala uma coisa que não combina com o que ele sente. O que acaba acontecendo é o seguinte, tem um psiquiatra americano que na década de 80 lançou uma, propôs uma síndrome que se chama síndrome de alienação parental. Certo. Que essa é um pouco mais do âmbito psicológico. Ok. Tá certo? Que é um pouco, digamos assim, um pouco mais leve do que a alienação propriamente dita e que não necessariamente vai ser trabalhada no âmbito jurídico, mas vai ser trabalhada no âmbito psicológico. Ah, ok. Por quê? Porque eles vão fazer uma espécie de um trabalho muito sutil, muito velado. Ok. Que aos olhos de muitas pessoas, as pessoas podem dizer, não, isso não é alienação parental, não está acontecendo nada, só está falando a verdade. E às vezes acontece muito com casais separados, que estão brigados, que têm uma relação difícil, mas também acontece de uma forma muito sutil no dia a dia, mesmo com casais que permanecem juntos, que têm um relacionamento, às vezes até amigável, mas têm algumas indiretas ou algumas mensagens que eles passam para as crianças contra os seus genitores. Tem algum exemplo disso para dar para a gente? Olha, existem pais que às vezes não se afinam muito bem, principalmente diante de uma questão específica, como por exemplo o autismo. Então, a criança, ele recebeu, o casal recebeu o diagnóstico, ficou muito impactado. Num primeiro momento, eles se unem, porque o que eles querem é tratar dessa criança, vão elaborar de uma certa forma o luto, as dores, a tristeza. A hora que essa criança começa a apresentar algum tipo de resultado, eles podem entrar em desavença, porque a escuta deles é diferente. O psicólogo que está trabalhando com a criança fala uma coisa e um entende de um jeito e o outro entende de outro. Isso acontece muito. E aí, o que que acontece? Eles começam a ficar contra um ao outro, porque ele diz, não, mas o que a doutora fulana falou é isso, 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 e o outro fala, você está enganada. Não é nada disso. E a criança ouve essa desavença entre os pais e fica bastante confusa. E pode causar outros problemas, às vezes, se o pai é um tipo um pouco mais agressivo, fala um pouco mais alto, a mãe fica sentida e acaba indo para o quarto chorar, e a criança não sabe o que que aconteceu, se o pai maltratou, não maltratou essa mãe, a mãe fica lá toda ressentida. Então, dentro do mesmo espaço, mesmo com pais casados, essa é uma questão que pode acontecer. Com pais separados, tem uma sutileza que é importante a gente falar, que é assim, por exemplo, o pai, o casal se separou, os filhos ficaram com a mãe e eles não fizeram ainda o divórcio. Eles ainda estão conversando sobre isso, esperando o tempo passar, empurrando essa decisão com a barriga. E aí o que acontece? Geralmente, o homem tem um pouco mais de facilidade de tocar a vida dele. A mulher, por conta de que os filhos estão com ela, ela fica um pouco mais engessada nessa possibilidade. E aí, se o pai não liga, ou demora para ligar, ele diz que vem, mas não vem naquele dia, porque ele tem um jogo de futebol. Então, a mãe começa a ficar ressentida e dizendo, tá vendo como é que ele é? Ele é assim. Para os filhos, falar isso para os filhos. Não necessariamente para os filhos, mas pode falar para uma avó, para um avô, e a criança escuta. Então, é uma síndrome que ela não é característica no sentido de dizer, eles fazem a cabeça. Como no processo que a gente tem que entender que é jurídico. Mas, eles vão, nas sutilezas, jogar contra. E acontece também, muitas vezes, do pai fazer isso com as crianças relacionado à mãe. E muitas vezes, também, sogra com a nora, faz comentários que sejam perto da criança e a criança ouve. Ou sente, mesmo que ela não entenda exatamente tudo o que aquilo quer dizer, ela percebe sinais subliminares no ar. Às vezes, a mãe da mãe fica mais ressentida do que a filha pela separação. E aí, ela joga contra, total, este homem que, sei lá por qual razão, quis se separar. Precisa ficar claro que a síndrome de alienação parental não envolve apenas pai e mãe. Envolve a família como um todo. Porque a família fica afetada com uma possível separação e fica afetada com um diagnóstico. Como, por exemplo, ou de autismo, ou de síndrome de Down, seja o que for. Então, tem uma afetação em todos da família, os mais próximos. E aí, é que essa complicação começa. É. Eu acho que em autismo, até um pouco mais do que em outros transtornos. Porque outros transtornos, como tem um marcador biológico, está ali escrito que é uma síndrome. No autismo, não. Como é comportamental, muitos dizem, ah, mas também, olha como eles mimam. Olha o jeito que essa mãe trata esse filho. Olha o jeito que o pai faz com ele. É por causa disso que a criança está assim. E começa a fazer uma bagunça naquela família. E começa também a dizer, ah, vocês estão muito apressados em levar já para fazer tratamento. Espera mais um pouco. É. Quem sabe mais para frente isso tudo passa. É, exato. Como se fosse uma mágica. Exato, exato, exato. Então, a gente tem que ficar atento a todas essas coisas. E principalmente, ao que vai afetar a criança. Se ela já tem uma disfunção em algum nível, se cognitivamente ela está afetada, ela tem muito mais dificuldade de compreender esses jogos familiares. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso, porque senão você alimenta essa espécie de síndrome a permanecer na família. Perfeito. Mas o mais importante é que todo o trabalho cognitivo-comportamental, que você, principalmente você e outros especialistas como você, trabalham com autistas, eles têm que ter uma regularidade. Então, as pequenas sacanagens que um pai pode fazer com a mãe, a mãe pode fazer com o pai, nos atrasos de horários, tipos de alimentação e tudo mais, não podem acontecer, porque confundem a cabeça da criança e vão dificultar no próprio tratamento. Então, quanto mais eles puderem conversar separados da criança para se entender e estabelecer como vai ser, vai ser melhor para o desenvolvimento do filho. Então, a família se unir e tomar cuidado, e tomar o cuidado de ter assunto entre eles e não na frente das crianças, porque é um papo de adulto. fazer terapia de... Super importante. Ou individual, ou quando indicado de casal, né? De casal. Quando o casal está junto, é legal que eles façam de casal. Mas quando eles estão separados, é legal que cada um vá buscar o seu terapeuta. Porque na terapia ele pode falar tudo. Para mim, ele pode... Por exemplo, quem vem para mim, pode falar mal a vontade do outro. Exato. Porque não vai ter nenhuma interferência para aquela criança. Eu vou escutar, eu vou entender, eu vou trabalhar, eu vou contrapor, eu vou ver se a pessoa não está exagerando, se não seria melhor de um outro jeito. E dar subsídios para que ela possa fazer de uma maneira melhor. Melhor. Porque no fim, o que a gente quer sempre é viver melhor. E ser mais feliz, né? Isso. É isso. Então, muito obrigada pela contribuição. Obrigada a você, Maria, de ter me chamado. É fundamental. E a gente nunca tinha conseguido falar sobre isso. A gente indica fortemente que os pais façam terapia de adultos. Porque ajuda muito nesse equilíbrio geral e beneficia diretamente a criança. A gente percebe melhores resultados quando os pais estão em equilíbrio e bem orientados. Então, muito, muito obrigada. Obrigada a você também. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.